Mas, o amor é um pato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu vou te esquecer nunca mais. Bom, penúltima edição do Cabaré, é a minha segunda e a sua, quantas já foram? Há muitos, né? Acredito que mais ou menos, nesses três anos, uns 300 shows mais ou menos, 350 mais ou menos. Eu falei que a minha segunda já é a minha terceira vez, porque eu fico perseguindo esses meninos, onde eles estão eu estou, tá vendo? E a gente teve várias vezes aqui, que são já do Rio Preto, aqui na região, Ribeirão, né? A gente passou aqui, onde solicitaram o Cabaré, nós viemos e fomos muito bem recebidos aqui nessa região e pelo Brasil afora. A gente tem muitas lembranças maravilhosas aí, para o longo do tempo aí, a gente lembrar das coisas boas que a gente fez. Eduardo, eu quero falar de show, mas não consigo, porque eu lembro que você estava no Engenho a tarde toda. Você pensa que eu não estou de olho, não sei? Eu estou de bem que ele trouxe. Eu sei! Menina, eu fui lá, passei o dia lá, junto com os meninos da D'Ontaparo. Hoje eu estava com vontade de experimentar um pouquinho de cada cachaça. Tive a oportunidade, é. Vai conseguir cantar hoje? Não, até que eu estou bem, assim. É, eu estou bem. Mas foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de conhecer a história, né? Do engenho deles, né? Que eu, mas o Leonardo, temos a seguinte conclusão sobre cachaça, né? Quem bebe cachaça não bebe bebida alcoólica, bebe cultura, né? E a cachaça não é bebida alcoólica. Sempre tem uma história familiar por trás e a história da D'Ontaparo é grandiosa. Por isso que eu fui lá, para conhecer e contar para o Leonardo, que o Leonardo não podia ir, não. Se ele for lá, ele estava com o barril nas costas. Eu cheguei tarde e quem não bebe cachaça não vê o mundo girar, né? Isso é a pura verdade que tem. É, e a gente nunca, eu nunca vi ninguém fazendo amizade com beber n'água. Coca-Cola, não. Não, eu nunca vi. Ai, vamos beber ali um refrigerante ali, porque amizade nossa é muito mentira. Vamos tomar uma pinga, queimar uma carne, tomar uma cerveja gelada e por aí vai, noite afora. Ó, eu sei que o show está atrasado, mas manda aquele abraço para o pessoal do Barretos Contra Hotel, que patrocina o meu programa. É que você está sempre lá, né? Estou sabendo que você está sócio lá do apartamento, lá, né? Ah, eu tenho um apartamento lá, né? Não só, não só. Só, lá no Barretos, Country Park Hotel, né? Está lindo, né? Está maravilhoso, a gente está muito feliz com essa peteria aí. Muito obrigado, gente. Parabéns aí pelas obras, as construções estão... Parabéns. Bom, eu não vou pedir a palinha, porque o pessoal está pedindo... Eu vou pedir um drink para a gente encerrar. Vamos fazer um tintim? Isso, companheira. É isso aí, acompanhando de cachaça, porque a gente faz amizade na cachaça, né? A cachaça... Você não vai brindar? Brinda, mas você não vai brindar? Eu bebi minha cota hoje, vamos. Vamos brindar. Gente, bom show para todos nós. Obrigado por mais essa entrevista. Tchim, tchim. Tchim, tchim.